...profissional. Escolher uma faculdade de referência e com excelente conceito do MEC, isso é fundamental. E a Facene conta com aprimoramento permanente e simulação realística. A nossa querida Anny Gomes foi até o campus para te mostrar esse mundo de possibilidades. Que a Facene é a maior e melhor faculdade especializada em saúde do estado da Paraíba, você não tem dúvidas. E eu estou aqui para te mostrar toda a estrutura disponível para os alunos. São oito cursos de referência e com excelente conceito do MEC. Você pode agendar o seu vestibular todos os dias ou ainda utilizar a sua nota do Enem e obter descontos exclusivos. Quer se destacar no mercado de trabalho? Vem para a Facene! Então antecipe a sua matrícula com a nota do Enem a partir de 2010 e tenha matrícula grátis, além de 50% de desconto nas mensalidades até o final do curso, exceto para os cursos de odontologia, medicina e medicina veterinária. Você pode ainda se inscrever no vestibular agendado e concorrer a bolsas de estudo de até 50%. Então não perde tempo, ligue agora 2106-4777 ou acesse facene.com.br. Bora mais para uma... Obrigado.